Música Precisamos nos unir para que Jesus retorne Precisamos dar as mãos e abraçar o mundo com a paz Não há tempo pra pensar, hoje é o tempo certo De agir e proclamar, como é bom amar a Jesus Hoje eu uso a minha voz, como forma de expressar E a toda gente que eu puder cantar, cantarei sem mais cessar Nossa voz está na voz, nossa voz está no ar E a melodia que vem anunciar, Jesus voltando está Amigo, preste atenção na mensagem da canção Os sinais vão se cumprindo, esse Cristo já vem vindo E você deve entregar seu coração Não há tempo a perder Deixe Jesus amar você Precisamos nos unir para que Jesus retorne Precisamos nos unir para que Jesus retorne Precisamos dar as mãos e abraçar o mundo com a paz Não há tempo pra pensar, hoje é o tempo certo De agir e proclamar, como é bom amar a Jesus Hoje eu uso a minha voz, como forma de expressar E a toda gente que eu puder cantar, cantarei sem mais cessar Nossa voz está na voz, nossa voz está no ar Na melodia que vem anunciar, Jesus voltando está Amigo, preste atenção na mensagem da canção Os sinais vão se cumprindo, esse Cristo já vem vindo E você deve entregar seu coração Não há tempo a perder Deixe Jesus amar você E você deve entregar seu coração Não há tempo a perder E você deve entregar seu coração E você deve entregar seu coração E você deve entregar seu coração Amém.